Muita expectativa esta tarde no estádio municipal de Guimarães, jogavam o Vitória Local e o Benfica. E muita expectativa também, para além de ser um jogo de campeonato, um jogo em que colocava frente a frente um Vitória de Guimarães ávido de conquista de pontos, que lhe permitam fugir daquela zona da tabela onde está incluído, e o Benfica que está a lutar para o título juntamente com equipas como o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Portanto, era uma tarefa difícil para os encarnados, tanto mais que num dos seus últimos jogos do último campeonato, o Benfica perdeu aqui neste mesmo estádio e numa jogada como esta em que Paulo Ricardo tira ao lado, mas dizíamos que o Benfica perdeu neste mesmo estádio por quatro bolas a uma. Tentariam, portanto, os encarnados desfazer essa má imagem. Aqui, vando a chegar um tudo nada atrasado ao centro de Manic, e o Vitória Guimarães sempre podia atacar e fê-lo, de certo modo, bem durante os primeiros 45 minutos. Muita vontade da equipa vimarãense, onde Paquito se sobressaiu. De facto, ele remou contra a Maré numa equipa desastrada durante quase todo o jogo. Manic a sofrer falta, e deste lance vai nascer o 1-0 para o Benfica. Carlos Manuel, neste belo remate livre-direto, era 1-0 para a equipa de Tchernay. A repetição do lance e o belo pontapé de Carlos Manuel. Carlos Manuel, que foi sem dúvida o motor da equipa do Benfica, ele tem sido, aliás, o motor desta equipa camada ao longo destes jogos do Nacional e também das competições europeias. Ele jogou também muito bem no Municipal de Guimarães. Oliveira, que pautou a sua exibição por lances bons e outros em que esteve desastrado. E vimos este lance em que o Vitória Guimarães poderia ter feito o golo do empate. Foi, sem dúvida, a melhor oportunidade da equipa de Guttles. Falharam dois ou três jogadores. Na resposta o Benfica, Manic... E o remate. Vando, muito bem do lado esquerdo, ele perdeu-se por algumas vezes em excessos de individualismo, mas, noutras ocasiões, de facto, ele foi uma seta apontada à bliza de Jesus. Aqui um livre, Carlos Manuel e Jesus mais alto que Manic. Aqui um lance em que Paulo Ricardo toca a bola com a mão. O árbitro depois marcou o lance, puniu o Vitória de Guimarães. Oliveira a atrasar a bola para vento e é canto favorável ao Vitória de Guimarães, do qual nada iria resultar. Era um período de assédio do Vitória, aliás, o que era natural. Estava a perder por um zero, tentava virar o rumo dos acontecimentos. Manic sempre podia auxiliar a sua defesa. E são já imagens da segunda metade do encontro, período em que, de facto, o Benfica subiu de rendimento. Ao contrário, a equipa do Vitória de Guimarães deixou-se em liar pelo futebol encarnado, um futebol mais de meio campo, com retenções de bola. A equipa do Benfica estava a vencer por um zero e, naturalmente, convinha-lhe este tipo de jogo. Diamantino, um dos melhores homens do ataque do Benfica, juntamente com o Manic, Manic que tem sido um lutador nesta equipa do Benfica. Um lance esporádico de ataque do Vitória Guimarães era Paulo Ricardo, sempre ele, o único homem perigoso no ataque do Vitória. Ainda Paulo Ricardo, o remato, e Bento a deixar o esférico fugir, mas ali Diamantino na cobertura do esférico. Manic, mais uma vez, na sua função de sacrificado, aqui um amarelo para Teixeirinha. Veiga Trigo de Beja mostrou cinco amarelos durante esta partida. A Bento, Diamantino e Vando do Benfica e Teixeirinha e Soeiro, da equipa do Vitória Guimarães. Vando, mais uma vez, do seu lado esquerdo, com defesa de Jesus. Está de novo Vando, e aqui uma grande perdida do Benfica, Jorge Silva, que jogou tudo de nada atrasado. Este cruzamento do Vando. E daqui vai nascer o penalti que daria o 2-0 ao Benfica. Diamantino é tocado pelo número 5, Laureta, do Vitória Guimarães. Aqui a repetição do lance e, de facto, aqui pareceu-nos mais evidente a falta sobre Diamantino Manic, chamado a converter, falo, do melhor modo. Era o 2-0 para o Benfica, era, sem dúvida, o golo da tranquilidade. Reagia o Vitória Guimarães, nesta segunda parte, quase sempre mal, uma equipa desastrada, sem meio campo, uma equipa em que Guttel se está muito a trabalhar. E aqui, novamente, Vando a fazer o 3-0 do Benfica. É um excelente slalom do jogador Vando e era o 3-0, a alegria dos adeptos do Benfica. A 3-0, o resultado estava praticamente feito. Restava ao Vitória Guimarães marcar o seu ponto de honra, que, de facto, mereceu. E a Benfica, agora com 3 golos de vantagem, a equipa segurava o esférico. Era essa atuada que lhe convinha. Oliveira, Carlos Manuel, deixar o esférico sobrar para o miolo da equipa vitoriana. Aqui, Jesus, fora da baliza, Manic, poderia ter feito o 4-0. Na sequência do canto, também nada vai resultar. Diamantino e o remate de Oliveira por cima da barra. Paulo Ricardo, aqui a levar de vencido a Oliveira e também Pietra, o passe para o número 7 do Vitória e depois da Silva, que havia entrado nesta segunda parte, a fazer o 1-3 para o Vitória Guimarães. O tal golo que já havíamos referido como inteiramente merecido. da Silva a festejar. Repetição do lance. Bola ajeitada com o peito para a réuva e depois o remate pronto. E Manic aqui no 4-1 leva de vencida o jogador contrário e por entre as pernas de Jesus faz o quarto golo da equipa da Luz. Um golo bonito que Manic mereceu. Ele apontou dois, regressou como grande goleador. Ainda o lance noutra perspectiva. A calma de Manic é bem evidente. E ele é de facto um jogador frio e tem sido muito útil à equipa do Benfica. Vando o passe muito bem para o remate de Carlos Manuel a sair ao lado. Últimos minutos desta partida no Municipal, Vitória Guimarães a tentar o segundo golo. Não conseguiria, portanto, resultado final. 4 para o Benfica, 1 para o Vitória Guimarães. Era, sem dúvida, a vingança da equipa do Benfica. Arbitragem com alguns erros de Veiga Trigo de Perja, no entanto, ele não influenciou no resultado.